Momento Velocidade, oferecimento e carros, faz a vida rodar. Amortex, a solução perfeita quando o assunto é suspensão, direção, transmissão e amortecedores. E Toyota Gazoo Racing, pushing the limits for better. Olá, seja bem-vindo ao seu programa de automobilismo aqui na TV Gazeta, em horário nobre. E olha só, no fim de semana passada eu estava no GP do Bahrein de Fórmula 1 fazendo uma cobertura que foi incrível. Mas agora a gente já está virando a chave para as categorias nacionais e vamos falar de Stock Car no programa de hoje. E quem deu uma entrevista exclusiva para a TV Gazeta foi o piloto Nelsinho Piquet, que contou todas as novidades da temporada 2023. Bom turma, já já o operado começa da Stock Car, está logo ali. Não sei o nosso carro, o nosso carro lindo, maravilhoso, que eu achei um dos mais bonitos aí em que eu já desenhei. Muito feliz aí com essa parceria nova da Universal. Eu acho que foi muito bonito no carro. Não vejo a hora de poder receber os convidados, levar eles para o pódio, comemorar, tirar foto com eles. Acho que vai ser momentos muito bacanas. A temporada está logo aí. A gente tem trabalhado muito no fim do ano para continuar o desenvolvimento. O ano passado começamos. Eu comecei em uma equipe nova da TMG. E aí foi um ano de realmente se envolver com a equipe. Essa junção, essa união não é tão fácil. Não é da noite para o dia que você se acerta. Então leva alguns meses para realmente todo mundo começar a fluir muito bem junto. E isso foi melhorando durante o ano inteiro. Até o final do ano, o começo foi um pouco difícil, mas a gente acabou ficando em oitavo no campeonato. Tivemos duas vitórias. Comecei terminando super bem. Terminamos a última corrida do ano em segundo. Então me deixa muito animado para começar logo. Na categoria temos os Cruzes e os Corolas. No nosso caso a gente tem Corola, que a gente está representando. A TMG também se uniu com uma outra equipe chamada Crown. Então tem tudo para ser mais forte ainda. Com a experiência do William Lube, que já ganhou campeonatos, corridas aí na Stock Car. São companheiros novos. O Enzo Elias vai estar dividindo o boxe com ele, que é um menino novo, campeão na Porsche Cup. Então está aí na sua primeira temporada de Stock Car. Estou muito animado em poder estar ajudando ele. É um piloto que tem muito talento. Então vai ser muito bacana poder dividir o boxe com ele. Faltam alguns dias aí. Estamos ansiosos e eu vejo vocês na pista. Quem não tiver, torce da televisão, da internet, em qualquer lugar que vocês estiverem. E vamos para a primeira corrida. Valeu! Momento Velocidade. Oferecimento e carros. Faz a vida rodar. Amortex. A solução perfeita quando o assunto é suspensão, direção, transmissão e amortecedores. E Toyota Gazoo Racing. Pushing the limits for better.